bom dia galera do meu canal do youtube, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que me seguem aí bom pessoal, é somente gratidão aí pessoal, vocês estão me seguindo aí no meu canal, tá bom é pessoal vamos se inscrever aí no canal, viu, para se inscrever aí não paga nada, bem facinho, é de graça não paga nada, você se inscreve aí, não paga nada e também não vai perder nada, né meus amigos pessoal, tem um amigo aí, que tem um canal no youtube aí, Clarindo Gomes canal Tudo Pela Natureza, o canal dele, Clarindo Gomes, lá de Pernambuco, viu, canal Tudo Pela Natureza vamos acessar aí pessoal, viu, e aí também o canal do meu amigo, meu amigo Chico, né, meu amigo Chico tem o canal do, é o canal do Chico, tem o canal do meu amigo Se Liga na Cozinha aí, né, também, que faz umas lives boa aí também, vários amigos aí, né, tem o meu amigo TV Quimangues, né pessoal, se vocês não conhecerem aí, vão conhecer lá o trabalho do meu amigo TV Quimangues tem aí o canal dele aí, do Sertão Nostalgia Y, grande amigo, viu, canal do Sertão Nostalgia Y tudo canal, gente boa, gente boa pessoal, tem aí as lives aí, né, as lives aí do, as lives aí do, do professor Luiz Martelete, né pessoal, se você não conhecer ainda aí, vocês são meus amigos aí de youtube aí, se você não conhecer as lives do professor Luiz Martelete professor Luiz Martelete, quer dizer, professor Luiz Martelete, vamos conhecer pessoal, viu, porque a live é boa e ali ajuda muita gente, pessoal, pessoal, eu estou aqui hoje, né, ó, frente de casa aqui hoje é dia 20, dia 20, né, dia 20 do 2 de 2022 olha que lindo amanhecer pessoal olha só isso pessoal tá bem nublado hoje pessoal bem nublado mesmo e bem molhado também, viu, pessoal, ontem choveu muito, ontem à noite aqui oh William & Tut writing eu compartilho vou Vamos lá. Olha aí pessoal, como que é se acordar com o cantado dos passarinhos, tem demais essa hora da manhã. Olha aí pessoal, vocês viram aí, aqui na nossa Serra da Embiapada, desse jeito aí. Bem nublado aqui pessoal, bem nublado aqui na nossa Serra da Embiapada. Olha aí pessoal, como é nublado. Olha aí galera. Aqui quando é frio galera, quando é época de inverno, quando é frio, fica essa neblina. Fica neblina pela parte da manhã e fica até 10 horas essa neblina. Olha aí ó. Olha aí. 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 O que conversando aqui, oi nao e não esquece de estar presta? É bom vídeo, tá? Bom, pessoal sobrinha. Tua